E depois de muito sobe e desce nos preços dos combustíveis em Arassatuba, o IPEM São Paulo aproveitou a Semana do Consumidor para realizar uma fiscalização nos postos e verificar se há ou não irregularidades nas bombas. Proteger o consumidor. Esse é o foco da fiscalização feita pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, nos postos de combustíveis de Arassatuba. A operação serviu para analisar se a quantidade de combustível que é comprada está de acordo com o descrito nas bombas. A gente checa se os componentes são originais, se não tem nenhuma emenda suspeita. Eles costumam instalar no meio da afiação da bomba ou na própria CPU da bomba microcompradores, que são programados e através de um aplicativo de celular eles acionam a distância. Então a fiscalização entra no posto e eles já desacionam a fraude, mandam um sinal via o celular e desacionam. A ação também deve trazer mais segurança para os consumidores que estão cansados de tanto sobe e desce no preço dos combustíveis. No começo de 2016, o SBT Interior chegou a divulgar uma pesquisa da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que apontou o Birigui e Arassatuba como campeões de valores altos de combustíveis entre as regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo. Em Birigui, a média de preço da gasolina estava a R$ 3,89 e do etanol R$ 2,97. Já em Arassatuba, a gasolina custava em média R$ 13,87 e agora está em R$ 3,64. E o etanol estava sendo comercializado a R$ 2,95 e hoje está na faixa de R$ 2,35. No ano passado, o IPEM fiscalizou cerca de 10 mil postos de combustíveis e mais de 6 mil bombas foram autuadas. Só na região de Arassatuba, que engloba em torno de 90 cidades, 112 bombas foram autuadas. O posto que é flagrado com irregularidade, ele é autuado, a bomba é interditada, ele tem prazo de 10 dias para apresentar uma justificativa junto ao IPEM. E a sanção é uma multa que pode chegar até R$ 1,5 milhão. Se constatada a fraude, são apreendidos esses componentes irregulares da bomba e, posteriormente, é encaminhado ao Ministério Público.